Minha mãe e meu pai chegou! Oi, gente! Oi, filha! Oi, tudo bem? Nossa, hoje foi muito incrível a aula! Sério? Sim! Vamos começar a passar em algum lugar, filha? Bora! Ah, vamos! Ó, vamos passar aqui na sorveteria. Ah, eba! Eu amo sorvete! Ó, peguem sorvete porque eu tô atrasada, tá bom? Peguem sorvete de... Hum, chiclete pra mim. Chiclete? Pai, peguei pra ela. Ó, eu vou pegar esse de chocolate. Toma aqui, ó, meu anjo. Obrigada. Vamos! Eba! Ah, eu tenho umas lições pra fazer também, meu Deus. Eu não posso esquecer disso. É, você não pode esquecer não, minha filha. É, a mamãe tá atrasada pra ir pra escola, meu Deus. Pra escola não, né? Pro trabalho. Tchauzinho, ó, beijo. Tchau, meu anjo. Tchau, tchau, mãe. Logo eu chego, é só hoje. Eu trabalho... Eu só vou no serviço uma vez na semana. Então, tchau, filhinha. Tchau, mãe. Tchau, vem, minha filha. Pai, você me ajuda depois. Pai, depois você me ajuda com a lição? Com a lição, sim. É de matemática. Vixe, misericórdia. Eu sei, é complicado, né? Logo, matemática. Complicado, né? Olha, se eu fosse você, você não fazia. Tô brincando, tô brincando. Eita, pai. Ó, tá me influenciando, hein? Não, sua mãe também nem pode subir. Tá bom. Subi lá pra cima. Tá bom, meu filho. Ai, meu Deus, meu pai. Ai, pronto. Agora sim, terminei. Pai! Ô, minha filha. Você vai me ajudar a fazer lição? Hum, então bora lá. Pega lá seu caderninho aqui. Ai, pai, vamos lá. Aqui, minha filha. Pega lá seu caderno. Que é melhor. Tá bom, pai. Vou pegar aqui meu caderno. Sim. Pronto. Peguei aqui meu caderno. Essa conta aqui são meias difíceis. Pai! Ô. Aqui, pai. Tá bom, deixa eu ver. Pera. É, é de matemática. Até elas são meias dificinhas. Eu não entendi nada. Ferrou. Vixe, ferrou, filha. Vai tirar zero. Vai ficar de recuperação. Tô brincando, mas vamos lá tentar pegar a calculadora. Não, pai, não. Você não pode fazer isso. Isso é feio. A professora disse que é feio ficar pegando a calculadora. Você tem que aprender por você mesmo. Pelo menos tentar. Mas você nunca colava, não, minha filha? Não, isso é feio. Nossa, filha, você tem que colar. Tô brincando. Pai, você colava? Eu? Não. Não, minha filha, mas não, não. Ô, pai, isso é feio, viu? Ficar colando. Não, mas não colava, não. Hum, que bom. Então vamos lá. Ó, o que que eu aprendi? Deixa eu pegar aqui a caneta, ó. O que que eu tentei aprender um pouquinho, ó. Essa vai pra cá, essa vai pra cá. Pronto. É só essa parte que eu sei também. Ah, também. Tô brincando, mas vamos lá. 2 barra 5, 5, 9, 5, vem comigo. Você vem pra cima, você vira pra baixo. Treinou? Não. Ó, vou de novo. 5 vira 5, vira baixo. 2 pro lado, 2 pro outro. Tchá, tchá, tchá. Pra lá, 2 pra cá. E pum, pronto. É. Pai, você sabe que você não colocou resultados das alternativas, né? Aqui não chega nem perto. Ah, verdade. Vamos de novo. Vamos fazer direitinho agora. Tá bom. Sem zoeiro. Deixa eu sentar aqui. Aí, foi. Milagre. É, ainda é a primeira. Ai, meu Deus. Calma, pai, calma. Ó, essa daqui também já foi. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, filha. Tudo bem? Oi. Oi. O que vocês estão fazendo? Ah, o pai tá tentando me ensinar umas continhas, mas nem eu nem ele tão conseguindo, viu? Não, mas vamos ver. Ah, eu sou especialista em matemática. Ó, eu sou bem aqui agora o Judá, pelo amor de Deus. Tá bom. Pelo visto, o papai não era tão bom assim, viu? Na escola só tinha ideia. A gente já estudou juntos ali e reprovava em todas. Ó, essa daqui, pai. Essa daqui, mãe. Ah, resultado 58. Mãe, mas me explica, como que você conseguiu fazer? É só você fazer esse número multiplicado por esse número. Hum. Só? Só. Meu Deus, é muito... Pai, meu Deus, você... Meu Deus, com certeza você tirava uma nota péssima. E com certeza você... Ah, a nota mais exata dele foi 6. Mentira! E ainda foi porque ele colou. Meu Deus! Não precisa ficar falando. Oh, por... Mãe, você não vai acreditar o que o pai falou. Ele falou não. Ele falou não. Ele falou não. Não falou. Tá bom, eu não vou falar não. Deixa pra lá. Eu vou ajudar a câmera de segurança. Mas eu vou subir lá pra cima, tá bom? Mãe, eu tô com fome. Ixi, pior que vai demorar. Ó, já sei. Se você conseguir fazer toda essa lição, eu encomendo pizza. Eba! Eba! Tô com fome também. Ai, tá me ajudando a cozinhar, seu folgado. Ah! Meu irmão. Ih, pai, soubeu pro seu. Vou embora. Eu também vou embora. Não, volta aqui. Ai, ai. Ó, como minha mãe já me explicou como é a continha, eu vou terminar de fazer. Porque, nossa, é muito fácil. Como que eu aprendi com ela em cinco minutos e que a professora demorei uma interna idade e, na verdade, nem entendi da professora. Então, é só eu multiplicar esse por esse e 62 deu o mesmo resultado. Meu Deus, é muito fácil essa conta. Meu Deus, é o que eu não sabia fazer. Ó, filha, toma cuidado, tá bom? O seu pai que vai te olhar, porque eu já tenho que ir pro trabalho. E seu pai também, filha, ele vai te buscar, porque tá muito corrido. Agora, o serviço mudou tudo de horário, mudou tudo. Ó, tá uma bagunça. Nem sei que eu vou trabalhar, que eu não vou trabalhar. Mas eu já tô indo, tá bom? Ah, tá bom. Eu não posso me apresar. Tá bom. Tchau, minha filha. Ó, olha bem ela, hein. Sim, pode deixar. Tô de olho. Tchau, mãe. Bom trabalho. Tchau, filha. Meu Deus. Pai, fica me olhando, tá bom? Tá bom. Tchau, pai. Tchau. Eu vou rapidão, né? Meu pai falou, meu pai e minha mãe, né? Falou pra mim ficar sempre olhando na rua. Então, vou olhar aqui. Não tem carro. Passar. E vou olhar aqui também. Hoje tá bem deserto. Hoje não tá passando nenhum carro. Ainda bem. Pronto. Cheguei na escola. Eu moro muito perto da escola. Por isso que agora meus pais estão me deixando vir sozinha, né? Porque agora eu tô tendo maturidade. Já tô virando uma mocinha. Já tô conseguindo vir sozinha. Aí, pronto. Deixa eu ver o que vai ser hoje. Ai, que demora da minha amiga. Nossa, eu vim muito cedo hoje. Era pra não ter ficado um pouquinho mais em casa, né? Não tô vendo quase ninguém na escola. Tá, pronto. E minha amiga vai vir. Que ela me mandou mensagem. Na verdade, ela mandou mensagem pra minha mãe. Falando que ia vir hoje. Então, vou ter que esperar ela. Mas eu vou esperar pelo lado de Dan. Minha amiga veio. Oi, amiga. Oi. Meu pai. Tchau, amiga. Tchau. Oi, Alana. Oi, tio. Oi, pai. Oi, filha. Vamos? Vamos, sim. Eba. A mamãe já chegou? Não. Ai, a mamãe tá demorando demais. Então, filha. Mas tudo bem, né? Porque agora ela não sabe mais o horário que ela sai, que ela entra, né? Ela mesmo diz. Porque pra nós ela tinha dito que ia ser só naquele dia que ela ia trabalhar. Porque ela trabalha em casa, né? Sim. Porque agora nem mesmo ela sabe. É, então, filha. Ela tá demorando, né? Uhum. Ela tá mudando agora. Então. É, pai. Faz lá alguma coisa pra gente comer. Você só tá nesse celular. Eu tô resolvendo umas coisas aqui. Ah, entendi. Mas é rapidinho, tá? Eu faço já pra você. Ah, tá bom, pai. Ok. Meu Deus do céu. Meu pai é um viciado, ó. Daqui a pouco... Depois ele fica reclamando que eu fico no celular, né? Inxi. Nossa, cadê a mãe? Mãe! Oi, mãe! Cheguei. Tô exausta. É... Você já limpou esse quarto? Filha, você limpou seu quarto, né? Aham, limpei, mãe. É, e aí? Você já limpou esse... Você de novo no celular? É... Você ia lavar a louça? É, não deu tempo. Não deu tempo? Ou você não quis fazer porque você ficou o dia todo no celular? Desde que eu saí, você tá ainda mexendo nesse celular? É... Calma, mãe. Calma. Não, eu tô resolvendo umas coisas aqui. Hum, mãe, que delícia, hein? Hum, muito bom, né? Verdade. É, e como foi o dia de vocês hoje? Bom. Bom. É, o do pai eu já sei. É, mas você não para de mexer nesse celular, né? Refeição é uma hora sagrada, uma hora em família, pra gente conversar em família. E você com esse celular na mão, ative pelo menos um segundo do olho da tela, né? Eu tô resolvendo umas coisas aqui. É, calma, gente. É, gente, não precisa ficar estressado hoje. Estressada? Filho, pelo menos não é você que teve que ficar o dia todo no serviço, não podendo fazer nada. E você chega em casa e tá lá, ele sem fazer nada. Hum. Ó, eu tô exausta disso, ó. Quero ver onde é que eu sumi. Não, não vai sumir, não. Eu tô resolvendo umas coisas aqui. Que coisas, pai? Umas coisas dos meus amigos. Estou resolvendo coisas lá. Sim, mãe. Não vai acreditar em mim. Amigas? Quê? Amigas. Amigas? Que amigas? Eu ouvi amigas. Não, eu não ouvi nenhuma amigas. Eu acho que eu já vou dormir, porque eu tô com muito sono. Tchau. Mãe, ele falou amigos mesmo. Hum. Hum. Vai comer, filha. Tá. Não, defende teu pai. Aham. Você tá do lado dele? Não. Claro que não. Só que não. Eu vou subir pro meu quarto também. Hum, vai lá. Meu Deus. Nossa, lá na cozinha ficou um climão. Meu Deus do céu. Aqui no quarto você ainda tá mexendo nesse celular. Não. Nem tomar banho você tomou. Eu tô tomando banho cheio. Eu tô perfumado. Perfumado? Perfumado coisa nenhuma. Cheirou até essa casinha, porque a minha filha aproveitou e me deu uma ajuda. Porque você não fez nada. Só ficou nesse celular o dia todo. Fiz, filho. Ficou lavando roupa. Lavando roupa? Não é só colocar na máquina. Sim. Eu taquei a minha roupa e pedi que ela tá cheirosa. Passei um perfume. As tuas roupas? Não sei. Olha. Nossa, você não é considerável um bom pai? Vai. Já me deu um celular e nem um bom marido também. Não. Não foi essa. Meu Deus. Cala a boca. Que isso? Cala a função. Que isso? Tá mandando cala a boca. Minha mãe até saiu do quarto. Ih, ela tá vendo seu corpo. Ai, ai. Pelo menos dormindo ela te traga a cabeça. Nham, 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 nham. E para de pensar no celular que eu vou tacar ali na parede. Fã! Mas é melhor eu dormir agora. Meu Deus do céu. Que climão. Minha mãe acordou estressada. E meu pai também não ajuda, né? Você não sabe de nada. Cala a boca. Você não sabe de nada. Você também não sabe. A vida é minha. Eu sei. Eu sou a sua. O que 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 aconteceu? Ah, eu não tô querendo saber disso, não. Olha, eu não acredito. Se eu descobrir que você tá fazendo alguma coisa, porque você vive o dia todo com o celular. Você vai no banheiro no celular. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Mas você vai no banheiro com o celular. Você vai fazer comida, você tá com o celular. Você já derrubou o celular na água. Gente, vocês estão brigando? Não. Filha, barata aqui. Barata. Gente, vai. Parem com isso. Eu sei que não tem barata nenhuma. Tem sim, minha filha. Gente, é sério. Ai. Não tem nada. É, vamos almoçar. Vamos tomar café? Vamos. Eu acho que é melhor eu já ir pro serviço. É, tá. Tá bom. Ah, não, filho. Eu só vou ficar por causa de você. Começa não. Começa não. Gente, parem de brigar. Não quero ver meus pais brigando. Por causa de bobeira. Ela. Ele. Ela. Ele. Ela. Tá bom, gente. Para. Por favor, vamos. Ó, hoje o dia tá lindo. Ó, o solzão que tá. Eu queria ir na piscina com vocês. Não, pode sol. Mas, ó. Pelo visto, não vai ter como, né? Não mesmo. Porque, olha. Agora, parem de ser duas crianças e macundo. Mãe. Você larga-se. Mãe. Por favor, para. Eu sei que você tá sem paciência. E ele ficar o dia todo no celular. Você vai falar um A pra ele. Ele tá o quê? Nem ligando. Chega de falar. Eu já aconselho de ouvir a sua voz. Problema. Você ama a minha voz. Não foi o que você disse quando a gente se casou? Não amo não. Ou você já arrumou outra? É, sim. Eu fiquei. Ops. O quê? É o quê? Vai embora da minha casa. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Você nunca fez nada desses churros. Não, eu não fiz nada, não. Vai embora. Não. 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 Vai embora. Vai embora. Não, não, não. Sai da minha filha. Sai da minha filha. Sai, sai. Ela é minha filha. Agora, vai com a sua outra esposa. Casa com ela e vê se ela vai aguentar esse seu chulé. Meu Deus. Você é ronca durante a noite. Eu espero que você... Meu Deus. Que horror. Simplesmente do nada acontece uma briga e meu pai revela que estava traindo minha mãe. E agora, vocês estão separados. Sim, eu te liguei. Mas é pra falar que você não vai pisar um dedo nessa casa. Não. Não. Não, não quero que você veja minha filha. É o quê? Ai, para com isso. Calma aí, filha. Rapidinho, tá? Aham. Não, não, não. Ai, quer saber? Ah, pior ainda. Você tentou que ajudar, né? Era minha amiga. Ai, meu Deus. Minha amiga. Que briga feia. Não, não quero que você veja minha filha. Olha isso. Não, eu não quero. Se você quer me buscar as coisas, você é quem tem. Eu vou fechar a porta desse quarto pra não escutar. Pronto. Meu Deus do céu. Que briga feia. Ai, tadinho do meu pai. Mas ele bem que mereceu. Ele traiu minha mãe. E tadinho da minha mãe. Ai. Na verdade, ela nem merecia isso. Ela foi até uma boa mulher pra ele. Ai, por que ele fez isso? E agora? Como que vai ficar as coisas, será? Eu não sei. Mas, fazer o quê, né? Ai, vamos, mãe. Não tem nenhum carro. É, por enquanto. Graças a Deus. Sim. Oi, pai. É, oi, minha filha. Tudo bem? Tudo. É, oi. É, e aí, filha? Pega já o que você quer. Tá, vou pegar. Pai, tudo bem? Aham. Filha, pega rápido. Eu já vou pagar. Tá bom. Tchau, minha filha. Beijos. Tchau, pai. Nossa, mãe. Você nem falou com o pai. Pai. Ai, meu Deus, mãe. Vamos, mãe. Vamos, filha. Mãe, eu queria que... Eu queria falar com o pai. Ah, e ver ele. Conversar mais vezes com ele. Filha. Mãe. Ah, filha. Não sei, não. Você não quer falar com ele, não. Eu quero. Mãe, mas, por favor. Tá bom, filha. Tá bom. Eba. O que é a casa dele? Ah, tá bom. Ok. Ou ele me busca. É, mas eu não vou conversar com ele, não. Vamos. Tá bom. Tchau, mãe. Beijo. Tchau, filha. Vamos, pai. Vamos sim. E eu tenho uma surpresinha pra você. Uma surpresa pra mim. Filha, não esquece. Combinado. É, que combinado. Mãe, que combinado. Você esqueceu. O quê? Se ele falar pra você ficar mais de uma noite lá, você não aceita. Ah, mãe. Eu vou aceitar sim. Não. Vamos? Vamos. Olha, minha filha, eu tenho uma surpresinha te esperando lá dentro. Uma pessoa. É. A querinha, tá? Oi, quem é você? E o que você tá fazendo na casa do meu pai? Filha, filha. Meu nome é Marcia e eu sou namorada do seu pai, futura noiva. É. Isso é verdade, pai? Sim, minha filha. Você largou a mamãe pra ficar com essa? É, filha. Depois nós conversamos. Isso é uma coisa positiva ou negativa? Negativa. E com certeza. Nem te conheço. Ah. Então é por isso, né, pai? Você quis ficar com essa estranha. Como é seu nome? É. Meu nome, eu já falei. Márcia. Ah, Márcia. Filha. Cumprimenta ela bem. Oi, Márcia. Eu sou a Jéssica. Oi, Jéssica, sua linda. Olha, seu pai fala tão bem de você. Sério? É, sim. Eu falo muito da minha filha. Ah. Sempre falo, sempre vou falar. Ah, pai. É. Sim, que meu pai, ele me ama muito, sabe? Ele me ama mais que todo mundo. E, tipo, ele ama só a mim, entendeu? Sim. E eu? Não, a mim em primeiro lugar, pai. Olha, minha filha, para. Filha, desce daí. Tá bom. Gente, vou ali em cima, tá bom? Tá bom, pai. Vai lá. Olha, eu vi que você não gostou de mim. Mas você pode ter certeza que você vai ter que se acostumar. Que seu pai, ele me ama. Sério? Não te perguntei. Ah, minha querida. Eu venho pra cá pra ela ficar falando essas coisas pra mim? Me poupe. Ai, alguém tá ligando pra mim. Já volto. Tá bom, pai. Tá bom, querida. Hum, o suco dela tá bem ali. Deixa eu tacar aqui. Pronto. Agora eu quero ver. Tá aqui um monte de sal no suco dela. Agora eu quero ver na hora que ela tomar. Vocês gostaram do suco? Sim, fica até que bom. E a comida também. Aham. Calma. Eu não acredito. Eu preciso do banheiro. Sai da frente, sai da frente. O que que tá acontecendo, filha? Você fez alguma coisa? Não, não fiz nada. Eu só tô rindo da cara dela. Meu Deus. Mãe, pai, acho que ela trocou, viu? Acho que ela trocou o sal. De vez que colocar na comida, colocou no suco dela. Vixe, será? Sim, com certeza. Deve ser, hein? Pai, eu vou subir lá pra cima pra ver. Tá bom. Deixa eu ver como que ela tá. Cadê ela? Oxe, ela não tá mais aqui no banheiro. Estou horrível. Você que trocou, né, Jéssica? Claro, né? Quem manda você ficar falando pra mim que você vai ter que se acostumar? Eu nunca vou me acostumar. Você não vai substituir minha mãe e nunca vai mandar nessa casa. E nunca vai se casa com meu pai também. Minha mãe e meu pai vão voltar. Pode ter certeza. Você não vai me acostumar com seu pai? Não. Pergunta pro seu pai o que que vai acontecer na próxima sexta-feira, agora. Vai, pergunta. Eu sei que não vai acontecer nada e que você só tá fazendo chantagem. Eu não acredito. Pergunta. Você não quer acreditar, minha queridinha? Pai. Oi. Você vai se casar com a Márcia? Sim, minha filha. Como você sabe? Nada, não. Deixa pra lá. Sim, minha filha. Nós vamos se casar. Vamos, pai. Sim. Então, minha querida, eu já vou levar ela, tá bom? Tchau. Tchau. Vamos, minha filha. Vamos. Você vai embora, minha filha, sua menininha chata. É, tchau, pai. Eu já tô indo, tá? Tchau. Beijo. Beijo. Toma cuidado. Ah, então, amiga. A Jessica é uma menina insuportável. Eu não vi com a cara dela, ela não foi com a minha. Fazer o quê? Mas, olha, pra falar a verdade, ela é bem chatinha. Não é chatinha, mas muito chata, insuportável. Nem sei como o pai dela gosta dela. O quê? O quê? Você tá falando mal da minha filha. É, 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 eu falando mal... Primeiramente, quando você for casar comigo, primeiramente você tem que gostar da minha filha. Que, é... Eu sabia que eu não podia confiar em você. Agora sai da minha casa agora. Ela é zoeirinha. Eu sabia que você tava indo. Zoeirinha? Essa? Essa é a primeira de abril. Não, é a primeira de abril o quê? Nem é a primeira de abril, menina. Se enxerga. Agora sai daqui da minha casa agora. Eu tô indo. Vaza. Mas, ó, quer saber? Hum? Eu vou voltar. Ah, vai voltar todinha. Meu Deus, eu não tô acreditando que eu caí no papo dessa menina. Bem que a minha filha disse. Ela ficava com aqueles... Ela ficava de um jeito pra aquela menina lá. Ah, meu Deus do céu. Ai, nossa. O que que eu fiz na minha vida? Nossa, eu não acredito que eu terminei com a mãe da minha filha pra ficar com ela. Ai, nossa. Só pra Deus. Ai, eu vou pedir desculpa pra minha mulher. Eu sei que ela não vai aceitar minhas desculpas, mas mesmo assim eu vou pedir. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, inscrever no canal e ativar o sininho pra gente perceber que eu tô esquecendo nossos vídeos. Então foi isso. Um beijo e tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo.